A gente tem como obrigação manter o espetáculo exatamente como ele foi feito. O desafio é sempre o mesmo, interpretar esse grande personagem, essa ícone dos musicais no mundo da arte como um todo. É muito emocionante fazer tanto tempo o mesmo espetáculo. Eu acho que é muito... Eu nunca tinha feito a primeira vez que eu fiz tantos espetáculos seguidos por um longo período de tempo. Eu digo que não é fácil, mas ele já faz parte da minha vida. Um ano, hoje a gente completa com inúmeras apresentações, são 376 apresentações, das quais eu fiz mais de 270. Mesmo sendo um ano, cada noite é um desafio novo. A gente não tem mais aquela adrenalina tão grande do começo, né? Nos primeiros meses de temporada, mas eu acho que pra gente é um espetáculo muito desafiador. Então eu acho que fácil, fácil, não é nunca. Nunca fica. Nunca fica. Nunca fica. Ah, vou entrar, vou fazer peça hoje. Ah, posso só. Que a coxinha aqui. Que dá aquele friozinho na barriga, aquele nervoso. Sim, nunca é. Assim, a gente tá o tempo todo no palco praticamente. Ou quando não estamos, a gente tá trocando de roupa. Muita música, muito texto, muita marca. Detalhes. E não tem como, assim, ser simples, né? Eu acho que só fica um pouco mais confortável, mas nunca perde aquela tensão, né? Aquelas borboletinhas na barriga, assim, né? Isso já faz. Se isso acabar, aí realmente não tem graça. Além do tempo que a gente dispende aqui, eu tenho que utilizar essa prótese colada nessa parte do rosto. Então isso requer um certo cuidado com a musculatura. Então cantando, falando, atuando, aquilo incomodava muito. É um grande desafio que eu fui com o tempo me adaptando também. Eu sei que pro público, talvez, a parte que mais emociona seja o carnaval. Porque realmente é lindo, os figurinos são brilhantes. Está o elenco inteiro em cena, então é uma cena visualmente linda, muito bem construída. A coreografia é sensacional. Agora, eu como professor de interpretação, puxando a sardinha pro meu lado, o que mais me emociona é a cena final, do confronto entre o fantasma, já deslocado, já com a cabeça bem virada, com a Christine e o Raul. Porque nessa cena a gente tem uma gama de emoções incríveis. O fantasma, por exemplo, ele tem um momento que ele está amando, tem um momento que ele está odiando, tem um momento que ele está muito triste, tem um momento que ele está completamente cínico. Eu gosto de citar muito uma parte que é a cena do anjo. Ela é muito forte para a plateia e é muito íntima para o personagem. Ele é muito frágil naquele momento, porque ele vê tudo que ele idealizou por água abaixo. Ele vê a sua doce amada se entregar a um outro. Ele vê que o sucesso que ela faz é por conta dele e o outro recebe o mérito. Então ali ele externa, primeiramente, aquele sentimento de angústia, de dor e de um momento ao outro aquela fúria e a vingança contra os dois. É uma peça idealizada grandiosamente. É um musical dos musicais. Está nesse palco, está representando esse personagem que carrega essa máscara icônica da emoção cotidiana. Tchau. 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 Tchau.